Tá gravando? Talvez ele tenha perdido que ficou para as quatro e meia também. É, eu não tirei ninguém. Eu mandei ali, aquela hora que eu mandei para vocês, eu mandei para ele, mas até agora ele não viu ainda, não marcou ali. Gente, ele não ia aparecer as quatro também. É, as quatro e vinte. É, as quatro e vinte. Já tá gravando? Tá gravando. Então é agora que a gente fala sobre o cachê, coisa do tipo, assim, mano. Esse é o melhor momento, né? Esse é o melhor momento, para tu engatar o Mauro aí. Podemos falar, não, não tem problema. Até eu falei para o Bives antes que hoje eu não podia, às quatro, uma semana que vem eu posso. Vai ser semanal, né? Vocês querem o diário. Tu vai liberado na tua agenda aí. Como é que funciona? RPA, PJ, tem que ter um PJ? Projota, projota. Agora é tudo PJ, né, cara? Agora é tudo PJ. MEI, eu só tenho MEI, serve. Agora liberou o PJ. ARBARIDADE. Bom, pessoal, então, reunimos aqui colegas de rádio, né? Ex-colegas, com exceção do Edu, que ainda é, né? Conheci. Segunda ameaça, segunda ameaça em seguida que o Mauro faz. Eu tô vendo isso aí, Eduardo, eu tô vendo isso aí. Que ainda é. Agora já virou piada. Uma hora vai virar verdade. Então, temos em tela aqui o Eduardo Mendonça, a Fê Cris, que tem feito algumas participações no cafezinho também ali, ainda como convidada, né? O Bives, que tá curtindo sua casa de praia, em Laguna, em Santa Catarina. Agora temos o Catarina e o Gaúcho vivendo em Santa Catarina, né? Então, acho que vai dar um diálogo aí. E temos o Gustavo Berroque. E o que que essas pessoas têm em comum, né? Todas que estão aqui, que trabalharam juntos na Pop Rock e vocês, né? Fizeram um programa chamado Pi de Pepino. Falta o Oliver ainda. É bom deixar esclarecido. O Oliver foi convidado, confirmou, mas até agora não surgiu ali a carinha dele. Então, daqui a pouco ele deve aparecer. Mas vou combinar que o Oliver, ele não esteve, não teve presença nem na, nem pra receber a rescisão dele quando saiu da rádio, né? Então, então, não sei se, vamos torcer, né? Vamos torcer. Eu vou fazer uma fé aqui. O Oliver ficou sem receber a rescisão dele durante alguns anos, cara. Por causa dele, não. Por causa dele, é. Porque eles sempre disseram, ah, eu passo aí, eu passo aí e a gente resolve. E aí, cara, foi passando o tempo, foi passando o tempo, mas aí aconteceu, né? Depois de algumas conversas, tentativas e tal, ele, aí um dia ele foi lá e tal, conversamos, aí assinou a rescisão, recebeu o dinheiro que até então não tinha feito falta, né? Porque afinal de contas, mas esse é o Oliver, né? Não quer me botar um filho de 40 anos pra fora de casa. Não quer sair, animado, essas coisas eu tô. Eu queria largar. É por aí, é por aí. Não, gostei, eu achei interessante o desprendimento dele, assim, né? É um cara que, ele, ele vai, segue, vai seguindo a vida e não tá muito preocupado. Mauro Marda, um cidadão que toma um café da manhã, que é meia carteira de cigarro e um resto de Coca-Cola sem gás, quente, precisa de muita coisa na vida? Não, não. Precisa só de novos órgãos, eventualmente, né? É mesmo. Aumenta. Ele só foi, ele só foi pegar a rescisão quando ganhou o filho, né? É, exato. Aí aperta. Aí aperta. Aí aumenta o custo, né? O famoso quando a água bate na bunda, né? É. É, mas só pra atualizar as pessoas aí que estão nos acompanhando, o Bives tá morando agora em Santa Catarina, não sei se é um projeto, assim, definitivo, né? Tu foi, tá morando direto aí. Tô, tô morando direto, né? Um lugar que talvez só o Eduardo Mendonça conheça, né? Que é a Caputera, um bairro de Laguna. Caputera, grande Caputera. A Caputera, a Caputera, pra quem não, pras pessoas visualizarem, assim, eu moro a três quilômetros da praia, que se chama a praia mais perto aqui, que é reto, né? Onde é a entrada da Caputera, é a Praia do Sol, que é uma das praias de Laguna. Mas a Caputera é uma espécie de península que tem pra dentro daquela lagoa que se chama Lagoa do Imaruí. Então eu moro aqui atrás, eu venho aqui atrás, um quilômetro pra cá é a beira da lagoa. Então eu moro, assim, meio que num sítio, meio que na praia, meio que na lagoa, pra mim aqui é um paraíso, cara. Eu tô realizando um sonho que é morar na praia, morar em Santa Catarina, anô, meu irmão. Imagina aí, tem um negócio aqui que eu sempre lembro de ti, que eu não me lembro se tu falava, mas eles têm uma bengala na fala deles que a gente usa o né, né? Né, tá, aquela coisa. Eles usam, não tem? Não tem. Não tem. Eu não consigo entender qual é a lógica do não tem. Exatamente. Tem ou não tem? É, o não tem, é, o não tem, ele é uma coisa do tipo, sabe? Sabe? Exato. Então as frases todas são construídas assim, tipo, ah, não sei o quê, vai descendo aqui embaixo, tem a padaria logo à esquerda, não tem? E aí, não sei o quê, eu tô andando a mais 100 metros, não tem? E é usado também, e é usado no início de frase também, né? Às vezes, não tem ali o... Do lado da casa do Queco, ali, não tem ali aquela distribuidora de silicone do Nino? Tem, então, não é ali. Daí vai... A goiabeira é da goiaba, não tem? Sabe? Não tá sentido na frase isso. A goiabeira é da goiaba, não tem? É, porque tu acabou de dizer que dá, né? Então, por que não tem, né? Mas eu acho que é difícil para as pessoas de outros estados também entenderem o significado do capaz, que é uma coisa de gaúcho aqui. Capaz, se tu pensar nisso, quem ouve pela primeira vez, se fala capaz, como se incapaz? Onde que se encaixa isso, né? Não, e dependendo da tonalidade que tu usa, tem um sentido, né? Porque tu pode usar assim, ah, capaz, tipo, não, né? Ou capaz, confirmando, né? Uma coisa assim. É um capaz! É um como um de nada, né? Obrigado, capaz! Sensacional! Então é isso, Mauro, tô aqui, vivendo esse sonho catarinense. Ah, que beleza, cara, só pelo visual aí, já dá para sentir o clima, né? A vibe! Já deve estar pescando um camarãozinho, já vai pescar o camarão, ou tu compra o camarão? Eu compro camarão, cara, porque por incrível que pareça, Mauro Borba, eu tô falando sério, isso não é piada, não, camarão é mais barato que carne. Então se tu quiser comer camarão a semana inteira, aqui na Caputera é uma região que tem sítios e pescadores. Lá embaixo tem o Perichil, é Perichil, é o Perichil que eles chamam, uma coisa assim, que é só uma comunidade de pescadores. Então, pra ter uma ideia, o camarão sujo, que eles chamam, que tu tem que limpar ele, sai por R$12,00 o quilo. Que loucura. Mas o Mauro não viu mais um pouquinho, antes da gente começar a gravar, o Bivis estava com o camarão na mão. Eu cheguei a ver, eu cheguei a ver. Eu estava descascando, era? Estava descascando, eu ia ver. Estava descascando. Mas é o Bivis, é bom fazer isso no gramado, assim descascar o camarão. Você não pode jogar na rua aí, senão a vizinhança fala muito mal do cheiro. É, se é, não, é porque cheiro de camarão é, né, tu sabe, né? Mas a brisa leva. A brisa leva. Quem tem um ventinho aqui, uma brisa? A esse preço aí, Bivis, a gente pode trazer pra vender em Porto Alegre pelo dobro do preço e vai estar barato ainda, cara. O pedreiro aqui fazia isso, cara, põe obras aqui na casa e ele me contou que ele fazia isso lá na região do Edu, lá em Criciúma, né, tua região. É, a cidade chamada Nova Veneza. Nova Veneza, maravilhosa. Isso, ele ia de carro pra lá, levar o camarão daqui pra lá pra vender. Nova Veneza é uma mini gramado, tem um centro, e Nova Veneza ficou conhecida porque tem Nossa Senhora do Caravajo lá, a igreja, e o Felipão, quando era treinador do Criciúma, ganhou uma Copa do Brasil em 1990, e ele fez, o mesmo trajeto que ele faz aqui em Farroupilha, ele fez também de Criciúma, Nova Veneza, a pé, pagando promessa, e depois ele foi na Copa, depois que ganhou a Copa de 2002, foi de novo. Então, as pessoas querem fazer lá o roteiro do Felipão. Então, é o caminho de Felipão. 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 Então, e Nova Veneza cresceu muito em cima disso, e o centro de Nova Veneza tem restaurantes, cantinas italianas. Cara, parece muito uma gramadinha, assim, muito interessante. Mas tem água, tá? Não sei. Tá correndo uma notícia aqui pra vocês saberem, assim, só pra ter uma ideia, da região, toda essa região interligada aqui. Eles chamam do Sul, de Santa Catarina, de Laguna pra baixo ali, Tericiúma, Laguna, Tubarão, e os caras vão fazer a ponte agora, finalmente vão construir uma outra ponte, ligando as praias de Laguna, do Farel de Santa Marta até Itapirubá. E a ideia deles é juntar com uma estrada que liga até a Serra do Rio do Rastro, Urupê, Murubici, pra fazer um grande complexo de serra com o litoral. Então, já viu, ninguém segura a Santa Catarina. Ninguém é de ninguém mais, rapaz, isso aí é o nosso amor. E o Berroque, o Berroque mora em Porto Alegre ainda, né, Berroque? Eu ainda tô em Porto Alegre. Não se mudou pra Santa Catarina. Ainda não, mas já fui visitar o Bives lá. Sim. A vontade não falta, né? Lá é massa. O Berroque tem, tu tem um guri, né? Um filho de quantos anos? Ele tá com oito anos, oito anos e meio. O Calvin. O pequeno Calvin. Glorioso Calvin. Calvin, cozinheiro, confeiteiro, pelo que eu vejo nas redes sociais, faz muita coisa, né, na cozinha. E o YouTube agora também. As vezes o pai do Berroque. As vezes eu assumo a função de pai do Berroque também. Me carrega, se eu desempando aqui, não é necessário. Guri forte. Mas eu tô aí, né? Eu sou jornalista, não praticante no momento. Tô estudando psicologia. Essa é a minha função no momento aqui. Pois então, eu ouvi falar que tu tava estudando psicologia, fiquei surpreso, cara. Mas legal, né? Acho bacana. Surpreso bom ou surpreso ruim, tipo? Não, não. Acho que quanto mais... Só surpreso, Berroque. Não, eu sou. Quanto mais gente estudando, melhor, né? Então... É, exatamente. E acho que psicólogo tá fazendo falta aí no mundo atual, né? No meu mundo tá fazendo. No meu mundo tá fazendo. Posso te afirmar. Já pode fazer um estágio com o Eduardo Mendonça, então, Berroque. Isso, não remunerado. Tu vai entender isso psicologicamente, né? Mas o... Se quiser me testar. Mas acho que amigo não pode fazer, né? Assim, tem que ter uma certa isenção, não é? Mas a gente é amigo. Obrigado, cara. Que legal. Ah, bom, eu achei que era uma coisa recíproca, mas tudo bem. Da tua parte, pode, então, fazer a consulta. Da minha parte, tranquilo, cara. Bom, outro dia, a gente conversou aqui no podcast com o Heron Dalmolin e com o Arthur de Faria. E aí a gente tá chamando, assim, os amigos, né? Pra conversar e misturar as turmas também, né? Daqui a pouco. Mas aí a Fecris deu a ideia de chamar a galera do P de Pepino. E que são vocês, né? Falta o Oliver ainda, que ainda não chegou. Mas vamos falando. Não, mas explica por que que eu tô aqui também, né, Mauro? Pra vocês não acharem que eu tô de penetra aqui. Ah, porque, claro, tu não fazia parte do programa, né? É que o Eduardo tá coordenando através da sua produtora, né? Fazendo esse trabalho de, digamos assim, criando a infraestrutura para o podcast, né? Que é a edição. E como eu tenho a bola, entendeu? Eu tenho a bola, então eu tenho que jogar. Então eu sou obrigado a me botar. Mas eventualmente, eventualmente ele não participa, assim. Um ou outro ele não participa. Ou ele fica ali em off, né? Mas como tem a ver com a pop rock, que acho que, né, nesse caso, o Edu tá aí pra somar, né? A gente podia ter convidado o Perdigão também, né? O Perdigão também fez o Pide Pipino numa época e fez o Bomba Relógio com a gente numa época que foi o programa que daí o Berroque fazia junto, né? É, porque o Pia não fazia, né? É, tudo começou lá no Pide Pipino, que era o Bivis e o Oliver. O Bivis vai poder contar essa história muito melhor do que eu. Depois eu entrei no Pide Pipino, depois a gente foi pra amanhã e ganhou o Berroque. E aí... É, o pessoal fazia várias coisas, né? Vários horários, vários programas. E achavam que a gente era item de gaveta, porque tiravam um do e botavam na outra. A galera do Bomba Relógio era a galera do Pide Pipino, que aí, na época, o Tadeu Malta dizia, pô, essa galera... Eu sou quem ele dizia, né? Ele dizia, ah, essa galera é muito legal, é muito boa, e jogar na madrugada... A gente tá jogando uma oportunidade fora. E aí ele chegou e resolveu botar a gente na manhã pra já ir empurrando a rádio. Isso, daí ele botou a gente às cinco da manhã. Às cinco da manhã, porque é muito melhor do que trabalhar na madrugada, né, gente? É que... Quantas pessoas têm ouvido na rádio às cinco da manhã? Eu me lembro... Eu me lembro de perguntar pro Tadeu, né, sobre essa questão do horário. Eu disse, ah, Tadeu, mas cinco não é muito cedo pra começar? E aí a ideia dele era começar antes das outras, né? Porque normalmente as rádios começam amanhã às seis horas, né? Algumas às sete e tal. Mas, em geral, às seis da manhã é o... Digamos, o horário que começa a funcionar, o bom dia ali, né? Até ali é madrugada, né? Fica ali e tal. Às seis horas começa a função. E ele, não, a gente começa antes, que aí a gente já vai captando a audiência e tal, né? E aí tinha toda aquela explicação do Tadeu, né? Desculpa, Tadeu, mas... Né? Mas ele tinha também aquela coisa de começar o intervalo cinco minutos antes pra voltar antes do intervalo da outra... Sim, sim, sim. É, tinha toda uma tese. É coisa de velho, né, cara? Porque o velho, o horário do velho é dormir cedo e acordar cedo. Sim. Ele achava que a rádio pra ele era mais de uma seda, aquele horário, né? Às cinco horas ele... Ele queria ter o que ouvir às cinco horas, é isso? Isso, porque eu tô dizendo, é o horário do velho. Ele dormia às dez, não ouvia o pinte-pipino e acordava às cinco. Mas é por isso que você me tem de manhã, cara. Porque eu já nasci velho, né? É, eu também, eu acordo às cinco e meia da manhã hoje em dia, então. Gente, como é que você consegue, gente? Galo. Galo. Aqui o galo me acorda. Não é? Que é fã de gosto. Mas o Tadeu, ele tinha todo um cuidado com o horário, tanto que a gente chamava ele de o clock, né? Aham. Ele vivia dizendo, assim, que tem que cuidar o clock, que é o tempo dos programas, né? E olha ali. Olha, o Perdigão chegou. Mandei o link, mandei o link. A gente tá em três horas e ele aparece. Tava tomando um café. E aí, Perdigão? Esse canalha, hein? Esse canalha, meu afilhado, é um canalha. Esse aí, olha, tem cada história do pinte-pipino, é pra contar, né? hoje, né? Sim, pode começar, pode começar. Como eu não tenho mais comprenado, eu não preciso puxar teu saco e nem ter medo de ir pra rua. Então, eu vou contar todas hoje. É agora. É agora. Perdigão, me aprontou em uma uma vez, cara. Hoje eu vou falar, Perdigão. Agora o Sérgio também não é mais o chefe de ninguém aqui nessa porra. Eu não sei o que eu... Os caras filmavam no estúdio, lá na Umbra. Fumavam. Cigarro, cigarro. Isso. É. É. Acho que era. Não, era o cigarro. Charro, charro. Claro, charro. Acho que era. Os derby, uns fumavam derby. Eu não era estagiário, fumava derby. Não vai fumar charro, não, cara, de baixa... Bom, enfim, os caras... Eu vou dizer mais. O Oliver fumava, o Pauli Schausp, ah, não tá aqui pra se defender, ele que venha, porque fumava também. Maurício Amaral fumava, os caras tudo filmavam. E era tão escancarado, tão... A palhaçada era tão grande que tinha um bom ar no estúdio. Ora, vê se pode... O estúdio é banheiro pra ter bom ar. A gente usa bom ar, a gente faz cocô. Né? O cara tinha um bom ar do lado da mesa, sabe? Ninguém sabia, tá? Aí um dia, tinha o show, acho que era do Ben Harper, tava rolando lá no... Como era o Pepsin Stage? Olha, na Condor, esse lugar lá que tá. Lá pelo aeroporto. E o Fetter tinha mania de ir lá ver a programação na madrugada. Ele fazia isso, mais de uma vez. Ele sempre fez isso. E aí a gurizada tava puxando um pito. E o seu pendigão, que é um fumante enlouquecido, né? Fuma até hoje, esse vagabundo, eu sou afiliado, eu tô xingando. Não, já faz mais de um ano. É mesmo? Só eu ir pra rua que tu parou de fumar. Então era eu que causava o teu descontrole. Aí o pendigão foi lá fumar na janela. E eu tô ali parado, aí o pendigão daquele jeito. Ô meu, segura o leito ali que eu vou ali no computador. E eu bem solisto, sei como fui, eu, o idiota, chamei como quiser, segurei o cigarro, fiquei na janela. Quando eu olho pra janela, quem é que tá com a sobrancelha daquele jeito assim? Cara, me olhando com a raiva e eu tinha três minutos. Bufando, não, eu tava bufando, tava bufando. Tava bufando, cara, e a Rodaica tava na sala, lá na redação e ele bufando, as marinas assim saindo, assim, abrindo e fechando. Não, tava a Rodaica e a sogra, a Rodaica e a sogra. Sim. Então, olha que canada também, né, velho? Ele sabia, velho, porque ele tinha o meu lá lá anos e ele, então é tu que fuma no estúdio. Descobrimos uma... Perdigão já fumou no estúdio, Mauro Borgo. Ele meia emédio, eu superiço a ganagem. Ele meia a rádio muito antes de mim. E ele, assim, então é tu que fuma no estúdio. Amanhã a gente conversa. E o coitado... Não, mas eu preciso te defender que o coitado do Bíbis chegou assim, ó. Ele nunca fazia isso. Ele, tipo, ele era muito cagado. Tipo, assim, ele tinha muito medo, muito medo do feto. Então, fazia pouco tempo que eles estavam... Que o Padeiro e o Bíbis estavam na rádio, estavam na pop rock. Então, tipo assim, eles tinham muito medo do feto, né? O feto fazia aquele ar dele meio, né? Tipo, misterioso, tá ligado. Aí, aí os gurus tinham muito medo dele. Aí, nesse dia, o Bíbis ficou assim, ó. O cara, ele ficou em choque, ele ficou parado, assim. E eu também, muito cagão e medroso, né? Fiquei quieto, assim, eu tava operando a mesa. E eu, tipo assim, não consegui falar nada. Nada, 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 nada. Eu acho que tava o Paraíba junto, né, Bíbis? O Rodrigo Lúcio, que tava no estúdio B. E aí, o Bíbis ficou com a culpa toda. Só que ele ficou que nem um gurus cagado, assim, tipo, parado. E aí, eu fiquei cagado também. E a culpa não foi dele, coitado. Nunca, nunca eu falava. O Bíbis nunca eu falava. O Bíbis tinha, né? Que é que foi aqui também. Não falou nada. Mas, é. São coisas que a gente nunca levou pro ar, mas coisas que aconteciam no bastidor. A vida é assim, né, filho? Antes de pro ar, acontece muita coisa. Silêncio. Era uma turminha pesada, né, cara? Só os citados aí. Não, o mais interessante é o seguinte, vocês falam tudo que, ah, porque o Féter viu e não sei o quê, mas tudo isso aconteceu sob direção do Mauro Borba, que está aqui presente, né? Tá, mas eu tava dormindo. Eu tava em casa dormindo. Eu dormia, que nem... Cara, isso é muito louco, né? Porque quando eu escrevi o livro ali, claro, eu conversei com várias pessoas, muitos me contaram episódios e tal, e... Mas o que acontece nas 24 horas de uma rádio é... É muita coisa, né? O tempo todo tem alguma história acontecendo. Então, tu imagina assim, nos eventos, no dia a dia, na madrugada, né? Enfim, várias situações. não termina nunca, né? Sempre tem uma coisa que um lembra, daí o outro lembra de outro episódio, né? Tu vai falando uma coisa, daí tu já lembra do outro dia. Isso é muito legal de fazer, esse exercício. E essa história, por exemplo, eu não tinha, assim, detalhes, né? Claro, eu era empregado. Como é que eu ia contar uma história dessa? Vai que vai... Por justa causa reproativa, né? Não sei, mas não pode. Já prescreveu. Tem que devolver a decisão. Já prescreveu, é. Já prescreveu. Já prescreveu. Essa foi... Cara, foi em 2006, foi. Tinha três meses de rádio, praticamente, né? E uma coisa do Bomba Relógio, que aí dá pra falar, acho que todos têm pra falar sobre isso, é que, de fato, a gente... o Bomba Relógio e o Pinte Pepino também, a gente era muito... A gente é muito, amigo. Era boa. A gente é muito, amigo. Agora brincamos. O Berroque, tu confere, hein? Tu confere que o Berroque, ele... Pagou, mas desculpa. Mas é, cara, a gente convida. O Berroque vai me visitar agora, o Perdigão é meu afilhado pro resto da vida, né? Então, assim, a pandemia nos afasta, né? Em determinados momentos da vida, mas a gente vivia o programa e vivia fora dele. Vivia as festas. A Fecris tá claramente emocionada, gente, nós vamos ter esse momento aqui. Não, não, eu tô emocionada, mas não tô chorando ainda. Calma, tô bem. Não, eu vou te dizer uma coisa mais emocionante, Fecris, eu acho que a última vez que todos vocês estiveram juntos, e eu posso me incluir também, acho que foi no casamento da Fecris. É verdade. É verdade. É verdade. Foi um bom casamento, foi um bom casamento. Faz outra festa, Fecris. É, eu sugeri. Eu tô aceitando doações daí pra pagar a próxima festa, a gente faz uma vaca. Mas foi caro? Foi caro. Lembra do hambúrguer? Hambúrguer da madruga, coisa meio hambúrguer. E o elenco, e o elenco, todas as rádios do Rio Grande do Sul, tava todo mundo lá, tava o Gadre, tava o... Tava todo mundo. O Beno Jep, tava o... Até o futuro dono da RBC, o presidente, devia tá lá, cara. Isso, e eu não sabia, eu tive uma dificuldade muito grande de identificar as pessoas, porque todo mundo... Todos os homens passaram no mesmo barbeiro, que tinha o mesmo corte, a mesma barba. E eu digo, pá, era um... É claro, devia ser uma coisa do jornalista, né? Na época, assim, né? Mas o Brigatti, né? Que era o noivo, né? Pelo menos estava vestindo um terno, uma roupa, assim, ó, memorável, né? Daí a gente conseguiu lá dar um abraço, todo mundo na época podia se abraçar. E meus amigos diziam que era um casamento hipster. É isso que quer dizer. Exatamente. Três da tarde de sábado com Beatles. É um casamento o quê? Não... Era o estilo Beco Cabaré, né, Fê Cris? Era o estilo Beco Cabaré, Era o estilo Beco com o terno e gravata. Isso. Que era mais ou menos o que a gente fazia na época do Bomba Relógio também, né? A gente... Porque o que aconteceu? Mas tu não convidou o Tinga para o teu casamento? Isso aí, eu... Não. O Tinga podia ter ido. O Tinga, que trabalhava... Agora, eu encontrei o Tinga no Firma, a última vez que eu fui em 2019. Não, era a Firma o nome do bar. No quarto distrito? No quarto distrito. Ah, ele estava no Fuga. Foi a última vez que eu vi ele. Ah, então a última vez que eu vi ele... O Tinga é jogador? Não, não. O Tinga... O Tinga é segurança. Segurança do Beco. Ah, tá. Ah, é que assim, ô Mauro Borba, a gente era, a gente era, assim, habituê do Beco, nível, conheceu segurança por nome, assim. Sim, o Tinga liberava a entrada lá para nós. Nesse dia que a gente estava, que eu estava na porta do Firma, ele disse assim, ô Guriatu, pintou o cabelo, né? Não sei o quê. Eu disse assim, faz muito tempo que a gente não se vê, né? Agora eu estou aposentada, falei melhor. Ela estava sempre na noite, ué, agora eu já parei. O Tinga nos aniversários lá no sítio, ele virou realmente, a ligão da galera e tudo, olha, chegou em canalha. Oi, aí está o Oliver, que está sem som. 37 minutos, você está atrasado, tá bom? Essa merda não estava funcionando, agora, é? Ah, está funcionando. Trabalha com isso, desgraçado, trabalha com isso, para fazer o carinho. Nunca em casa, nunca em casa, esse que é o problema. Ah, isso é verdade. Bom, já que o Oliver entrou de sola, então, né? Chegou, chegando. Tudo bem, Oliver? Tudo bem. Boa noite para todo mundo, boa tarde. Boa noite. Boa noite, Oliver. Boa noite. O que está vendo é amanhã? Isso que tu vai ver, Jesus. Eu tenho tantos dias aqui. Claramente, tu não sai de casa, né, Oliver? Agora é cinco da tarde ainda, no Brasil. O Oliver é o outro. Minha noite. Se não, abriu a janela ainda. É verdade. O Oliver é o outro pai aqui do programa, além do Berroque, e eu que já sou há mais tempo, o Edu também é pai há um tempo, o Perdigão é pai mais de uma vez. O Perdigão é muito pai. O Perdigão é pai antes de vocês, todos. Não é isso? É um bom tempo. É verdade. O Perdigão é muito pai. Ele é pai por uns dois, três aí. O Perdigão é pai, É por isso que tá sempre lotado esses espetáculos. Sempre lotado. Eles lá no qualquer dia. Só de cortesia. Só de herdeiro direto, né, gente? Sempre lotado. Mas, Oliver, a gente tá aqui falando de várias coisas, né, do P de Pepino, da Pop Rock, do Bomba Relógio, do... Tu também fez várias coisas na rádio, né, cara? Tu te lembra de tudo que tu fez, assim, todos os programas, todos os horários? Vai, eu lembro de pouca coisa. Mas, do que eu lembro, é... É muitas mudanças. Não, eu lembro... Eu acabei passando uma época que teve em muitos horários, assim. Foi muito louco. Foi muitas mudanças, né? A gente tava mudando muito. Eu comecei no horário que era meia-noite, tipo, duas semanas depois eu fui pras três da manhã, daí... Três semanas depois acabou mudando, foi pra... De manhã cedo, às cinco horas, daí a gente fez o Bomba Relógio. Nossa, a gente fez cada... cada virada de horários, assim, foi impressionante mesmo. É, que... Eu adorava virar os horários. Eu me lembro muito do Oliver na noite, assim. Acho que a gente não fez muita coisa, assim, de programa juntos, mas a gente fez uns experimentos lá por 2011, coisa do tipo, que o Bives também tava nesses, que era... Um era um programa de futebol, que era na banheira, né? E esse era de noite, eram segundas de noite, e depois a gente fez o Sagu Pop Rock, que esse, sim, esse era... A gente era móveis e utensílios da Ubra, porque a gente tava, era numa época que a Ubra já tava com pouca gente, pouco aluno, e era no estúdio ali com o cabo, aquele no meio da... no meio do pátio. Tá? Aquele... Alguém desligou uma vez. Desligou da tomada, desligou a rádio da tomada. Então, ali a gente fazia e ia até tarde, e depois a gente saía pra jogar sinuca e tomar cerveja num patrocinador revelado, então. Exato. Mas eu lembro do Oliver nessa época, que o Oliver tá falando que a gente trocava de horário, fazia... Porque, assim, não existia computador que deixasse... Um software que deixasse a rádio funcionando no automático, né? Naquela época. Então, a gente tinha que fazer 24 horas de programação. Alguns dias, a gente até riscava em deixar no computador e tal, mas era bem no início, sem disso. A gente ainda usava CD e tal. A gente ainda usava CD e tal. E aí, nessa época, eu lembrei agora que tinha um sofá que era super disputado, então a gente fazia rodízio de sofá. Um levantava, acordava do sofá, ia trabalhar, o outro ia deitar no sofá pra dormir pra sair depois ou pra voltar pro trabalho depois. No do prédio 11? Era muito louco. No prédio 10 da reitoria. Ah, tá. Porque no prédio 11 tinha um sofá branco também que era bastante disputado e a gente só deitava, né? Não, não. E depois foi lá pra TV que aí era onde eu dormia. Fazia o meu soninho depois do almoço, depois do cafezinho. A naninha. A naninha, famoso quinzão. Mas eu lembrei de uma boa desse sofá que vocês estão falando já foi até a UTI. Ele já tratou até de doente. uma vez, a gente fazia o pinto-pipino e eu peguei o hepatite. Meu Deus. Era uma coisa tranquila, assim, né? Claro. que só fica amarelo e quase morre. Mas eu quase morri. E é impressionante que era pra fazer um pinto-pipino no dia da final da Libertadores da América que o Grêmio perdeu pro Bocajúlias. Aí eu e o Oliver preparamos um jantar para o casal, fomos no Bourbon, né? E compramos vinho, compramos comida, nos preparamos por uma linda noite de alegrias. Claro, precisando fazer 4x0, né? Pra ganhar, pra ser campeão, né? Lembrando disso. Eu não me lembro agora se era o primeiro ou o segundo jogo. Era o primeiro jogo. Era o primeiro jogo. E aí preparamos toda aquela noite maravilhosa de alegria de um casal grêmista. E aí, no meio do negócio, eu fui começando a suar frio, fui meio que falando menos no programa, até chegar em determinado ponto que eu saí do programa e fui me deitar, cara. dali em diante foi uma semana que eu fiquei sem trabalhar, amarelo, na palma das mãos e não é o que... O Homer Simpson. Exatamente, cara. O olho, tudo amarelo, foi naquele dia. Então, aquele sofá já foi até UTI, já teve até tratamento intensivo ali. Combalidade. Eu dormi na voz do Brasil também. Era ótimo. Aquela uma hora da voz do Brasil era dançoso. Agora não tem mais, né? Agora mudou o horário, né? Agora flexibilizou. É, não, na época que era seis da manhã, eu acho, lembra, Mauro? Eu acho que era seis que eu tinha que botar, eu fazia a madrugada até às cinco, daí eu botava a voz do Brasil e daí esperava uma hora ali dormindo, obviamente, pra chegar o Maurício na época. O Maurício vinha fazer o primeiro programa às sete da manhã dele. Mas como é que pode botar só gente que fazia noite todos os dias da semana pra pegar o primeiro horário? Não, carga horária... É muito talento, né? Carga horária era uma coisa que não existia, né? No Pop Rock, né? É óbvio, cara. O único que foi filmado dormindo fui eu, né? Perdigão e Fecris. Ah, é verdade. É verdade. Tá até hoje no YouTube esse vídeo. Eles não conseguiram me acordar, cara. Eu saí do ar, eu acho um dia que eu tava, né? Saiu do ar mesmo. Saí do ar mesmo, assim. Fui ouvir um som no computador, baixei a cabeça e deitei e dormi e eles lá filmando e foram tentar me acordar e eu não acordava. Não acordou. Mas quando lá morreu a gente ficou preocupado. Porque eu e o Perdigão... E ainda bem que eu acordei, né? Imagina eu acordando naquela hora, assim. É pior, é pior. O Perdigão e eu a gente fazia uns vídeos pro YouTube, né, Perdigão? Ali por 2007. E aí... E daí um dos vídeos foi isso, assim. A gente fez... A gente fez um... Mas o melhor vídeo que a gente fez junto, hein, Perdigão? Se tu te lembra, foi tu correndo na Freeway, que era uma propaganda que a gente fez pra rádio. Sim, eu lembro. E era... Era muito... Era coisa de maluco, que é o nosso caso, né? Que talvez a ideia tenha sido minha. Desculpa por admitir. Eu sofro até hoje por causa disso, né? Sofro bullying familiar, sofro bullying dos estagiários da rádio. Porque daí eles vão lá e descobrem se meu nome é Pedro, daí ficam me entucanando o resto da vida. Ah, e o Nicolas até botou vários risados aqui, porque eu imagino que... O que que foi? A gente foi pra... A gente queria fazer uma propaganda da rádio num verão. Não sei se era um festival. Era uma propaganda de verão, assim, não era? Porque era pra dizer que a pop rock tava invadindo a praia. Tava invadindo a praia. E tava chegando em Tramandaí, a rádio, né? Entrando em Tramandaí. E aí, o que que a gente fez? A gente... A gente pegou o carro da rádio, o perdigão, eu e um cinegrafista. E aí, a gente foi e foi até uma placa da praia de Atlântida. E aí, a gente botou o perdigão pra correr na frio aí. Quarenta? Quarenta e três graus. Com quarenta e três graus, aí tinha um adesivo da pop rock, assim, ele ia lá e colava em cima da placa de Atlântida, da praia de Atlântida. Dizendo que a... Cara, você tava reclamando, perdigão, com esse físico aí que tu tem de corredor do Tênia? Pô, pra tudo é tranquilo, né? A gente bota aí o homem rock pra correr no lugar ali, né? Vai fugir, mano. Queria morrer, né? Queria morrer, porque daí a pessoa falou não, tu tem que ir correndo daqui. E aí eles davam, iam cinco quilômetros pra trás, me largavam e aí iam fazendo o take, assim, me deu correndo porque tinha que gravar muito, né? Pro programa, um negócio de cinco segundos. Não, mas claro, porque tu tinha que ter vários ângulos e a gente só tinha uma câmera. E a gente foi, e a gente foi pra praia e fez isso, gravou e depois botou no ar e ficou no ar na Ubra TV e tá no YouTube até hoje, enfim, você vai encontrar. Eu te vi também, a gente fez uma parceria e entrou na MTV também. Como é que eu procuro? Ah, entrou na MTV também, exatamente. Como é que eu procuro no YouTube aí, Fechris? Me dá um... Ah, gente... Me dá um procuro as tags, me dá as tags. Ah, o Perdigão, libera aí, como é que os estagiários acharam isso aí? Meu nome é Pedro. Ah, o Nicolas sabe. O Nicolas sabe isso. Meu nome é Pedro. É isso. O Perdigão fazendo o Iron Man, uma coisa do tipo assim. Eu lembrei de uma boa da praia, essa o Oliver vai lembrar, tinha um anunciante, realmente, a gente, todos nós, o Perdigão, o Rodrigo Lúcio e tal, o Oliver, nós éramos a galera, tipo assim, faz tudo, né? E aí me botaram na unidade móvel e tava no Iron Oliver. Era um final de semana e eram umas blitz na praia com o Guaraná Sarandim. E aí eu, pô, eu não sou bobo nem nada, eu já ia com tudo dentro da unidade móvel, guarda-sol, cadeira, ficava lá no calçadão e ainda levava de cola os vagabundo amigo nosso que dá fechris, o Guto, o Pacote, a gurizada ia na unidade móvel pra me dar apoio. E aí me deram um texto do Guaraná Sarandim pra ler. Um pouco antes da gente fazer o merchan, a gente entra no ar e a gente fica fora do ar conversando. E aí, cabeludo, tô aqui, já tô pronto, vamos lá. Eu não sei o quê, que o Oliver falou uma bobagem, pra variar, e eu comecei a rir e não parei mais. E um break vindo. E vai entrando, porque era tudo automático. E um break vindo. E eu não consigo fazer, cara, eu não consigo parar de rir. e o Oliver vindo do outro lado. E aí o negócio, unidade móvel, pop rock. Puta que pariu, peguei o texto, O Guaraná Sarandim, 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 entrou o Márcio Canuto. Só na cara brincando de rir. E os caras estavam vendo, estavam na minha frente, vendo me ajudar e largar fora, pro cara não continuar rindo. Não, eles ficaram na frente e rindo ainda. Então, eu não consegui terminar. Então, isso aí, olha, o Guaraná Sarandim até aqui, eu sei, vai. Então, o Guaraná Sarandim, o Guaraná Sarandim, o Guaraná Sarandim, nunca mais foi visto pelo comercial da Gádia. Não, inclusive, estamos tentando. Eu não sabia desse histórico, mas, inclusive, acho que é isso que está dificultando a nossa entrada lá agora. O Oliver que contou a piada horrível. Tentando lembrar o que foi que eu te falei antes que eu vou com o nosso momento ali. O Oliver fazia uma coisa, o Oliver fazia uma vinhetada que ela é tão infantil, mas ela é tão infantil que a gente acabava rindo que era na máquina do cafezinho, máquina do cafezinho pra quem está ouvindo nunca ouviu o programa. Era a nossa transmissão de futebol, né? E tudo que é programa, na verdade, que o Oliver estava, ele fazia isso, mas eu me lembro muito no futebol. E aí, quando o Ramiro estava narrando e tal, eu disse que, ah, a disputa. E aí, o Oliver dizia, puta, porque ele disse, disputa, daí disputa. E aí, tudo que ele quer falar é gozar com dis, alguma coisa, ele dizia isso. Cara, eu peguei esta merda dessa mania na minha vida. Eu também nunca mais larguei o chão, cara. Muito bom isso. Eu nunca mais larguei o chão. Às vezes eu estou em casa pedindo daí, ainda mais futebol, né? Ah, disputa, eu, puta. O jogador foi displicente. Displicente. No Batorada, agora, isso aconteceu numa aula, cara, os caras falaram, ah, disruptura, é o ruptura. Baixinha, assim. Então, vamos começar a sua dissertação. Certação. A Ficrisa, o Meiremer, nós sabemos que essa expressão é muito usada, a disruptura, o próximo fica na cabeça. E até quando é desse, tu fala também. Claro, construção, construção. E assim vai, cara. E eu lembrei uma da máquina, rapidamente, para não deixar o perdigão passar, essa história, não tem que eu não conte que não vá à loucura, cara. E como é importante a gente estar preparado para entrar no ar. Isso era uma lição que o Tadeu Malta falava, né? Ninguém improvisa do nada, todo mundo tem que ter uma base. O Edu, que é o cara da comédia, sabe que um texto de comédia, tu pode até ali, na hora do stand-up pegar algum detalhe, mas tu tem um texto, né? E o perdigão nunca se preparava para nenhuma entrevista, nem unidade móvel, nem para nada. Até hoje, para vários aspectos da vida. Até hoje. Agora. É o cara que estava na esquina da Ramiro com a João Pessoa, sabe? isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Esse dia foi muito bom. Ele largou a do cara na máquina, lá o Oliver. Eu nem combinava até hoje, era o Jorége, estava no comentário, o Oliver no plantão, eu no campo e o Ramiro narrando. E eu perdi ganho a torcida do Inter. E aí o jogo vai, eu não ganhei, o jogo está ruim para o Inter, ele resolve perguntar para um torcedor o que que tinha que acontecer no intervalo para o Inter melhorar. E aí os caras, o Ramiro chamavam, tinha um roteiro para isso, apertou ele, ah, vamos aí com a torcida com o Fernando Perdigão. E aí o Perdigão, e o Perdigão, acho que ele olhou a primeira pessoa que tinha e pegou no pescoço e botou no ar. E aí, meu amigo, o que que tem que fazer para o Internacional melhorar, virar esse jogo? E o cara mandou, não acho que tem intenção, não me nome não. O cara era completamente fanho. 15 mil pessoas que tinham no Mirabil, ele fez que ter o único fanho que tinha lá. Não deu um oi para o cara antes que eu ouvia a voz do cara. Nada, nada. Não é oi, já disse oi. Por isso que era bom, por isso que era bom. A máquina, por isso que era bom. E o pior é o Mário Barba, acessando o politicamente correto, ficou aqueles cinco, seis anos de silêncio, onde vamos rir ou não vamos. Vamos rir ou não vamos. Até que o Aliber... O que o Aliberto faz o meu irmão? Na central, lá na central, ele podia ter ficado quieto. Ele estava longe. Ele podia ter fechado o microfone. Ele podia ter fechado o microfone. Ah, que beleza. Vocês vão dizer que é porque eu estou estudando psicologia, mas isso tem uma ligação com o fato de ele ter tido muitos filhos cedo e muitos filhos. Então, se prepare. Então, se prepare. E o senhor... Não dá para a sua camisinha? Não, não me preparei. Tudo tem uma ligação. Mas tu vê como dá certo, né? Viu? É, pois é. Não, mas o Perdigão... Tem outras também da máquina, né? Tem... Depois a gente vai lembrando aí. É, das nanogotas. Nanopingos, era nanogotas. Nanogotas, acho que era. É, das nanogotas. Mas o... Nanogotas, era. Mas queria perguntar para o Berroque, que foi o que falou menos até agora, porque o Berroque só fica, né? Ele fica ali e tal, na espreita. Ele fica julgando, né? É. Julgando. Tem alguma coisa, Berroque? Ele reage. É. Tem alguma coisa que tu viveu, ouviu e que não tenha sido comentado até o momento e que tu queria aproveitar para falar agora, sobre esse convívio com essa galera da Pop Rock. O último dia... Não, tô brincando. Tô brincando, mas não. Na verdade, a minha festa de despedida da rádio, acho que quando eu saí em 2009, eu acho que era, a primeira vez, né? Que eu saí, depois eu voltei. Teve... Eu saí porque eu fui para outro trabalho, que para mim era desafiador no momento. E aí eu disse, pô, tem que sair da rádio gostando muito, sabe? De fazer o que eu estava fazendo e das pessoas, de vocês todos. E aí essa despedida foi, para mim, marcante, assim. Ah, foi a da cadeira? A da cadeira, exatamente. Tipo, eu acho que todo mundo que ficou na rádio ficou com inveja, querendo uma despedida assim, quando saísse. porque do jeito que foi, assim, para mim foi fantástico, quase que eu desisti, assim. O que é despedida da cadeira? Me amarraram na cadeira, me deixaram ficar o dia inteiro. Brincadeiras saudáveis, né? A gente amarrou ele na cadeira. Ele ficou amarrado na cadeira e ia sendo levado por todos os setores da rádio e tal, né? Para se despedir. Para se despedir, amarrado na cadeira. E fora algumas outras brincadeiras que surgiram ali, né? Naquela situação. Não, foi... Foi muito legal. Eu acho que foi o Júnior que falou aqui, né? No primeiro episódio dessa temporada do BorbaCast, que falou como tinha um clima meio MTV, assim, nos bastidores, porque era muito descontraído mesmo e todo mundo era muito amigo. Agora o Berroque falou desse dia da cadeira. Eu lembrei do dia que a Simone Cabral me deu uma tortada na cara também no meio do meu aniversário. Porque assim era a vida. Fora, assim, todas as vezes que agora que a gente pode falar, né? Bives e Berroque e Oliver, que quantas vezes que a gente virou a noite e chegou às 5 da manhã completamente em outro lugar. Não é a graça. Qualidade não é a graça. Qualidade não é a graça. Projeto, assim, beco direto para o estúdio da rádio, assim, né? Sim, aquela coisa pensada, né? Aquela coisa... Não, não. Não, não. Não, não, gente. A gente tem que terminar o horário. A gente pensava na larica. Cada um trazia um bolinho, um negócio. Porque a gente, imagina, a gente chegava lavado do beco, né? Era água e água, água e água, água e água. Aí um buraco no estômago para entrar no ar e dar aquela equilibrada, né? Para poder falar... A língua era grossa naquela época, né? Aí a Simone, a Simone, quando ela fazia o horário das 8 da manhã, várias vezes ela abria a porta e tu dizia que cheiro de cachaça que está nesse estúdio. Vocês precisam abrir a porta. Porque o Mauro Moro vai entrar aqui, porque o Tadeu vai chegar e vocês estão loucos. Você não pode fazer isso. O Bartlett fez isso comigo com o Sérgio Boas. Hoje está na Bandeirantes, né? O Sérgio, quando a gente fazia a máquina, eu fui... A Pop Rock tinha a rede, né? A Pop Rock Santo Ângelo, a Pop Rock Magé e tal. E eu e o Oliver, a gente era... Como é que é? A gente era... Como é que falava o cara? A gente brilhava muito em Santo Ângelo. Eu e o Oliver. Isso, a gente brilhava muito em Santo Ângelo. Aí um dia eu fui botar som lá e voltei direto. Olha a loucura. Botei som e voltei de Santo Ângelo a Porto Alegre direto para a máquina. Eu saí no carro de Santo Ângelo direto para o Olímpico. E isso acontecia... Várias vezes aconteceu isso de vir virado para a máquina ou para essas coisas. E aí nessa brincadeira aí que eu cheguei lá de Santo Ângelo e eu cheguei aí esquisito. E aí o Bart me pegou pelo braço e levou até o Boás e falou assim, ô meu, fala aí. Aí eu falo o quê? Eu falei, fala o quê? Já saiu o cheiro. E tá sentindo o cheiro boás. Ele passa, o cheiro de passar. E eu pensando que eu sei tudo sobre o que aconteceu na rádio, né? Só nesse programa aqui. Eu acho que tu sabe quase nada, aparentemente, porque tem muita história de uma história. Eu tava lembrando agora da banda da galera. Teve a época da banda da galera. Puta, é verdade. a série foi boa também. Mas a tua estreia, eu deixo rapidamente, porque tu falou da tua despedida, a tua estreia foi muito engraçada, que era eu que tava no ar, eu não conheci o Berroque ainda, e a gente ia fazer a troca de horários e ele entra, a gente se cumprimenta, tudo na boa, super sério assim, a gente tava super de boa. E a primeira música é Loser, que vai trocar o Berroque. E aí ele põe, no automático, assim, a gente tá conversando lá no estúdio em silêncio, assim, e ele já prepara a música, claro, né? Meio no automático e eu querendo ficar meio quieto pra não atrapalhar ele, né? Tava no início, às sete da manhã, eu acho que era, né, Berroque? E aí ele bota a música, a música entra alto por causa dos alto-falantes do estúdio e fica aquele clima constrangedor e a música Loser. Loser. E olha o Berroque daí. Eu acho que era um recado legal, essa música aí, era um recado legal. O cara estreia com a música Loser. O cara estreou com a música Loser, né? O Berroque fala nisso no texto que ele fez pro livro, né? Ele conta isso, não sei se isso significou alguma coisa e tal, mas a primeira música que eu toquei na rádio foi Loser. Loser. Foi muito boa, aquelas cenas, aqueles silêncios constrangedor e o Loser tocando aquele iniciozinho. E você se olhando, e você se olhando. E o Berroque disse eu tenho que seguir a prog mesmo. Não, mas a gente gosta da música, né? Tipo, na época, eu lembro que tanto o Berroque quanto eu, então a gente não podia não botar a música também que a música era massa. Só que... claro, claro. Claro, claro. Essa música é muito legal. Acho que todo mundo canta comigo, né? Sou um perdedor. Só que a gente canta sou o pendedor ou alguma coisa assim. É isso que foi a letra, né? O clássico cantando errado. O clássico está cantando errado, exatamente. E a banda da galera, gente. A banda da galera. Vai, essa aí... Eu acho que... Acho que as duas... As duas épocas que eu me lembro... Eu me lembro porque tudo também na minha cabeça é meio misturado dessa época, assim, né? Mas tinha um pouco a banda da galera porque isso acontecia muito, né? De ter show da banda da galera de noite e aí depois ter bomba relógio às cinco horas da manhã, assim. Ou a gente... Aquela vez que a gente foi pra gramado com a banda da galera vocês se lembram? Todos nós fomos. O Heron Dalmolin, o Berroque, o Oliver e o Bivis tocavam na banda. O Heron também, né? O Heron era vocalista. Eu fui porque, enfim, né? Porque não ia perder essa oportunidade. Como que nós vamos? Aí a gente foi com mais uns amigos, uns amigos do Bivis. Foi o Guto, né? Foi a Nalu, minha amiga. O cara não é na minha casa. A gente ficou lá na casa do Bivis. O Berroque, eu me lembro que ele foi de padre, não teve uma fantasia lá. E aí tinha o Camarim. E o Camarim... Aconteceu duas coisas naquela época que foram lamentáveis. A primeira foi o nosso querido amigo Fernando, que era da Pop Rock Gramado. O cara... Tá no meio do Camarim era bastante farto. O Bart Lopes sempre foi um grande produtor e hoje tá aí o resultado. então aquela banda de N, uma banda, né? Uma baita, uma bandalheira ali, os caras eram tratados como artistas de primeira linha. Então tinha até iogurte no... Eu me lembro! E alguém chegou... O Fernando se empolgou. Eu acho que nunca tinha visto um Camarim tão farto. E começou, tem iogurte, fruta, védica, todinho. O que tinha, ele foi mortando. achou que era o estômago dele era uma caixa de inox. E aí, bicho. Aquilo fermentou de uma maneira, sabe? Que ele acabou com o Camarim. Ele destruiu o Camarim porque quando aquilo veio pra fora... Camarim, assim, ninguém mais entrava no Camarim. Veio ligeiro pra fora, então. Foi rápido. Pô, a cena do exorcista é mindal perto do que o Fernando botou pra fora. e na sequência o Gustavo B. Rock tá vestido de padre e ele achou que uma garrafa de Natasha, creio que foi essa explicação, era água menta. Porque quando eu abri a porta do Camarim, cara, escorria, ele cabava assim, escorria pela boca, escorria pelo queixo e babava o padre todo. E eu, amigo, isso não é água. se algum dia o Camarim ia assistir esse vídeo, filho, é mentira o que eu disse. Natasha era um isotônico da época. Exato. Eu participei de um com a banda de uma viagem festa show, né, que foi em Cruz Alta. É verdade. A gente foi pra Cruz Alta com a comunidade ninjitsu junto. Meu pai do céu. Senhor, abençoa as famílias. Então tinha o show da comunidade, não, era só o Manu Changes, né? Era o Manu Changes. Só o Manu Changes. Ele participou do show da banda, da banda da rádio, né? E ali também, me lembro da cena clássica, assim, indo tomar café da manhã e encontro o Oliver e o Bivis no corredor do hotel e aí, pav, e aí vamos tomar café e eles ficaram meio assim, se olharam e tal. Na verdade, eles estavam chegando. Eles estavam chegando. Como assim tomar café? E o Oliver? Sim, tava eu, o Bivis e o Manu Changes às seis horas da manhã. E o Tal, que era o baterista. Procurando um X. Isso, era isso que eu queria dizer. A frase daquela noite, Mauro, era tu sabe onde tem um X? A gente foi andando por Bagé perguntando pra Deus e todo mundo. Essa é outra viagem, Mauro, foi o de Cruz Alta. Mas Bagé aconteceu isso. Não, era essa daí, essa é a Cruz Alta, essa é a Cruz Alta, essa que a gente andava no centro de Cruz Alta. Tu sabe onde tem um X? Mas, peraí, mas em Bagé que a gente também fez, essa de Cruz Alta eu não tava ainda, mas em Bagé que tocou, eu acho que daí já era Pop Rock All Star, se eu não me engano, e mais alguém ia discotecar, sei lá, e mais a Feira do Livro que a gente fez o programa de tarde e tal. E o hotel era adentro, assim, era o mesmo prédio, né, o hotel e o salão onde teve o show, etc. Foi uma baita de uma festa. Só eu e a Simone que ficamos sem fazer nada, o resto, todo mundo tinha que fazer alguma coisa lá na festa. Mas eu lembro também de, a gente tá pra sair de manhã e o Oliver e o Bives não tavam. Eles não tavam no hotel. Eles não tavam no hotel. Sendo que a balada era no hotel. Ou seja, eles saíram do hotel. Da balada. Da balada. Foram pra outra balada. Essa noite aí, essa noite aí que eu fiquei louco das ideias foi a Simone, que ela não admite isso. mas essa noite ela tava distribuindo selinho em todos os colegas de banda. Até eu ganhei o selinho da Simone essa noite. Houve um descontrole ali. Houve um descontrole. Total. Mas eu e a Simone a gente parecia... Aquilo que ela falou, que ela virou se sentia a Madonna, de Bagé e não sei o quê. Então, porque assim, como tava toda a banda ali, todo mundo fazia ou parte da banda ou era DJ ou enfim, ficou só eu e a Simone livres ali, né? Sem fazer nada. Então a gente virou a ponto de tirar foto, né? Porque daí as pessoas que estavam ali eram fã da Pop Rock tirando foto com a gente. Bom, né? E aí era... Cada um que vinha trazia uma bebida, né? E aí a gente ficou bem, bem louco. Cara, tem umas... Tem umas coisas que eu não lembro, assim, mais que... Tipo assim, eu sei que eu vivi, mas eu não sei que época foi, eu não sei quem tava junto, assim. Eu sei que teve uma vez que nós fomos pro... Vocês devem lembrar. Nós fomos pra algum lugar, acho que São Jerônimo. Sei lá, algum lugar, assim, Camacuã. Eu sei que a Simone levou a gente pra casa de uns amigos e eu fui com o KG, de Carolina com o KG. Deve ser Camacuã, então. Acho que até Camacuã, não lembro, mas daí eu sei que o ônibus da rádio, o Magic Bus, tava lá com a Chimahuts, né? Magic Bus, meu... Magic Bus, Chimahuts e aquela função, né? Bah, cara, eu não sei o que que eu tava fazendo lá. Eu não sei o que que era nove da manhã e eu tava andando pela cidade, assim. Eu e o Rodrigo procurando um lugar pra dormir. Daí a gente pediu pra dormir dentro do ônibus, dentro de um ônibus. E aí, claro, que o motorista não deixou, né? Porque a gente ia morrer. Era verão, tava calorão. Aí a gente mendigou pra dona do hotel onde todo mundo tava porque a gente não tinha dinheiro pra ficar, não tinha nem estadia. Aí a gente mendigou pra mulher pra gente ficar, dormir uma hora e meia. Daí ela deixou a gente dormir uma hora e meia num quarto que alguém atrasou lá, uma família atrasou pra entrar e tal. Cara, umas coisas muito loucas que a gente vivia, né? Muito louca. Mas tinha uma ideia, assim, né? Meio geral. Eu, a minha primeira passagem ali pela... Que foi pela Pop Rock 2011 até 2013, eu não... Eu não era tão parte, assim, da rádio porque eu só fazia o cafezinho, era PJ, né? Eu chegava lá fazia o cafezinho e ia... PJ tinha. Ia-me embora. Mas, né? Enfim, né? Eu ia em tudo que é evento, tudo que é coisa da rádio, mas eu não via esse dia a dia. Mas tinha um lance, sim, né? Que daí, ouvindo os relatos e tudo e vendo o do pouco que eu via, assim, mas é que era um espírito de equipe, assim, que ia muito além do trabalho, né? Era tipo... Todo mundo achava importante realizar o que se realizava. Independente de... de crise da mantenedora, independente do que tivesse de problema, acontecia que todo mundo ia fazer um... Porra, fazer o maior esforço pra deixar tudo com qualidade no ar e tentar ser competitivo. Eu lembro disso como uma coisa muito marcante pra mim, porque hoje tu vê, assim... Não dá nem pra falar, assim, que é uma geração, etc, e tal, mas se tu pegar a composição de qualquer rádio hoje, qualquer rádio hoje, não tem esse espírito de... Ah, vamos lá, vamos fazer uma puta de uma rádio acontecer e tudo mais. Cara, não tem esse envolvimento. O Perdigão fala um monte de coisas que ele... Um monte de coisas que o Perdigão conta e ele era estagiário. Então, que envolvimento... Um estagiário, hoje, muitas vezes, não tem nem assim... Pra ele, nem é tão importante, assim, um veículo como uma rádio. A gente, todo mundo achava muito importante aquilo, né? Então, eu lembro como uma coisa muito legal, assim, um efeito... Não sei se... Porque deu sorte, deu liga de todo mundo se envolver, assim, ou se é também uma coisa que a pop rock em si trazia, né? Ou da gestão, enfim. É, tinha a ver... Eu acho que tinha a ver com o próprio espírito da rádio, assim, e também com... Eu acho que a gente foi ficando... Foi entrando gente que também já tinha sido fã da rádio, né? Que foi o meu caso. Acho que vários de nós, assim... E fãs uns dos outros, né? Isso era uma coisa... A gente era realmente muito amigo, assim... Os meus melhores amigos eram o Bives, o Oliver, o Berroque. Eu passava o Perdigão, a Simone, eu passava os dias e as noites com eles, né? Porque a gente estava sempre junto, a gente estava sempre na rua e tal. E mesmo ali dentro, naquela dinâmica da rádio ali, mesmo da redação ali, né? Que ficava o Berroque, o Arthur de Faria, eu e o Inchauspi com aquele mau humor dele, né? Característico e tal. Não é morado em Inchauspi, não. Para, Vigas. E mesmo assim, né? Tinha uma coisa de todo mundo ser muito próximo, muito amigo, se preocupar muito uns com os outros, se preocupar com o ouvinte, né? Tinha uma coisa da gente... Muita participação de ouvinte. Ai, olha ali. Meu Deus do céu! Ele achou! Atenção, hein? Isso é pra quem está vendo no YouTube. Não estou vendo? O Nicolas já tinha achado. Daí o Oliver também achou o vídeo que nós estávamos falando ali. Do perdigão correndo na frio aí. Olha ele na minha câmera. Eu acho que vou botar som, acho que dá. O perdigão pra vencer de maratona. Isso aí, 40 anos por ano que ele correu. Quem está ouvindo no Spotify, quem está ouvindo no Spotify está sendo exibido um vídeo agora. A gente está mostrando o vídeo que a gente... Meu Deus. É, só o vídeo, sem áudio, né? Sem áudio! Meu Deus do céu! O cara vai vandalizando uma placa. Cara, isso aí dá multa, cara. Isso aí tem... Dá multa. Ali, ó. 40 graus. Eu já estou com a Polícia Rebeliária Federal no Norte. A essa hora. Eu já estou com a Polícia Rebeliária, cara. Muito bom. Detalhe que aquela camiseta ali, aquela camiseta ali era uma camiseta da grife da Pop Rock, porque a gente tinha uma grife, lembra? Que era uma salada mista, não lembro qual era. Não, foi uma que encalhou as roupas, tudo. Isso aí. Melhor que a fila. Nem tudo foi sucesso, né? Nem tudo. Na verdade, a gente encalhou, a gente usou bastante. A grife foi o pior negócio que a rádio fez, cara. A grife foi um horror. Vocês foram loucos também. Eu sou diferente de sigo órgãos abobados da Pop Rock. Não dá. É o meu... É o meu... É, tá louco? Eu vou apelar na escola. Eu me lembro que fizeram o serão disso aí, cara. E depois a galera... Eu me lembro que eu levei uns 4, 5 casacos, dois não cabiam em mim, mas levei. É de graça. É. Mas o... Mas pegando aquele... Aquele gancho ali de antes, né? Que a Cris tava falando. Tava pensando nisso, né? Que até parece que a gente convidava os amigos pra trabalhar na rádio. Claro, isso em algum momento aconteceu. Mas as pessoas também vieram de diferentes lugares, né? Por exemplo, o Berroque tinha trabalhado na Ipanema, né? Ele não tinha vínculo com a gente, assim, né? Acho que tu não conhecia ninguém da rádio, né, Berroque? Não, não conheci ninguém. Fui chamado porque eu trabalhava de manhã lá na Ipanema e era o horário que estavam precisando na Pop Rock na época. e aí calhou de eu ir. E a gente pensava em... Naquele horário ali ser uma coisa de comentário, notícia, né? Aquela coisa da manhã, assim, né? E aí tu tinha feito isso na Ipanema e aí foi por isso, né? Então... E a Fecris foi, pelo que eu me lembro, foi o Paulo Inchauspi que disse ó, conheci uma louca aí que... Dividi quarto com uma louca na Argentina. Dividi quarto com uma louca que eu não conhecia na Argentina. E daí acho que dá liga. Daí eu fui... Aí, de fato, não. Eu fui entrar bem depois, né? Já conheci o Inchauspi há bastante tempo. Mas, sim, eu... Ele falava assim... A guria é massa, cara. A guria é massa. Vai, ela é cabeça, cara. Ela é o Arthur de Faria de saia. Ah, ele falava muito isso. Um fêmeo. Um fêmeo referência. É. E o Bivi estava ali na TV, né? Fazia o programa na TV com o Padeiro, né? E... Mistura Fina. E também não tinha... Queria dizer que eu já fui garoto propaganda do Mistura Fina. O Edu trabalhou com a gente lá no Mistura Fina fazendo vinheta. Antes de eu entrar na Pop Rock. Bem antes. Antes ou depois da vaca do Todd. É. Foi na época da vaca do Todd, mais ou menos. Eu e o Rafael Pimenta. E o Oliver? O que ele quer falar do Oliver? O Oliver, cara. Cara, agora eu não estou me lembrando direito como é que o Oliver apareceu. Apareceu. Eu acho que ele foi lá e foi deixando, mano. O estúdio foi feito ao redor dele. Exatamente. O Oliver... Eu entrei de estágio porque eu era aluno do Mauro. Ah, é verdade. É verdade. Teve um curso de rádio na Ubra. Até isso, cara. Até isso. Tinha um curso que foi na época criado um curso de tecnológico de graduação, né? E aí, como eu era o cara da rádio, me chamaram lá e disseram, olha, a gente vai criar o curso de rádio e quer que tu toque isso aí, né? Convida as pessoas para ser professor e tal. E eu virei coordenador de curso de rádio. Meu Deus do céu. Assim como a gente faz tudo para a Tito, eu também já faz tudo para a Ubra. Sim. E aí surgiram na turma de alunos, cara. Só teve uma turma. O curso não prosperou, né? Infelizmente. Mas assim... Mas o Oliver era aluno e o Perdigão também. Perdigão também era aluno. É um enigma. Tu queria o quê? Tu queria que prosperasse. Tu queria dar uma alta no MEC. É isso? Mas... Mas tem várias pessoas, cara, que se tornaram profissionais, né? Tem um rapaz, eu não vou lembrar o nome agora, na Guaíba. Jason Lisboa. Não, Jason. Jason Lisboa. O Jason Lisboa era aluno. Tem uma menina que também está numa rádio Imbituba aí, Bives, pertinho de ti. Ela é locutora. É Angélica Clipse. Angélica Clipse era aluna também. O Horat, não foi tão ruim o resultado. E o Oliver era cabeludo, né? Na época, tanto que o apelido dele, ironicamente, era Oliver cabeludo. Isso. Da meta pra baixo. Era cabeludo. Era o cabelo do Derico. Isso. Era cabeludo. A finaleira ali, estava feia a coisa. Nossa. Estava feia. E o Oliver já foi. Com o Moicano, aquele, horizontal. Depois ele teve a bengala. Vocês pegaram a fase da bengala? A fase da bengala e do chaveiro. Espetáculo. Eu não sei se ele tinha gota, o artrite, o que como, mas um dia ele jogou na parecida de bengala na rádio. Olha o nome de bengala. Ainda botou adesivo da Baby Rock. O mesmo adesivo? Aquela ideia de personagem de quadrinho, de o cara só ter uma roupa, a mesma camiseta todo dia. Na época, pelo berroque, eu também usei a mesma roupa, sempre. Daí eu usava a mesma camiseta. Ou era branca ou era preta. Na verdade, e era sempre a mesma. Sempre. Outra estratégia boa do Oliver, que era comprar carro ruim. O Oliver comprava de propósito. Ele tinha dinheiro, mas ele comprava um carro bem ruim, pra uma vez por semana quebrar o carro e ele não ir. Tinha um cupê maldito, né? Ele teve um cupê maldito, que era o Saltinha Preta, aquele que foi parado umas quantas vezes na BR. Os caras paravam aleatoriamente, assim, né? Tipo, por que ele se parava, eu não sei, mas é várias vezes. E um Fusca. Ele teve um Fusca azul. E outro estendido. E ele morava a dois quilômetros da rádio estendido. Ele olhou, meu, vou atrasar que o Fusca aqui... O Fusca, deu ruim no Fusca. É. Mas o Oliver, na velocidade que dirigia, olha, não sei se ainda hoje dirige sim, mas no máximo, uns sete minutos Porto Alegre Canoas, né? É, mas... Não, pior que depois que eu saí da rádio, antes de sair da rádio, eu já tava fazendo a móvel da rádio, né? Ou seja, eu tava dirigindo. Aí, quando eu fui trabalhar com o Cris, assim, só com o Cris, a gente só viaja, entendeu? Só viaja. E eu fazia questão de carro, porque assim eu chego na hora que eu preciso, enfim, eu tenho que chegar antes, aquela coisa toda. Aí eu virei o motorista de fuga profissional, agora viaja pelo sul do sul. Agora não mais, graças a Deus. É o cálculo perfeito, então, o Waze instintivo, assim. Não, não chega antes do Waze. Chega antes do Waze, pastor. É, o Elon Musk tem que descobrir qual é o tipo de energia que ele usa pro carro dele. E o carro corre mais do que qualquer carro. Mais que pode. Olha, como é que tu dirige desse jeito ali? Eu não dirijo, eu piloto. Eu me lembro que quando a gente fazia, a gente fez uma época ali, 2011, eu acho que a gente fez às sete da manhã, né, Oliver? Oliver, nós e a Fernanda. E aí eu me lembro que o Oliver tinha uma dica pros motoristas, que era assim, ah, mesmo com o dia claro, assim, tem sol, liga o farol, liga o farol que é melhor e tal, não sei o que, diminuiu a chance de acidente. E daí acho que foi o Mauro que chegou um dia no estúdio, puto na cara, olha, não é uma coisa muito frequente. E disse, Oliver, para de mandar as pessoas ligarem o farol. Olha o sol, olha o sol que tá lá fora, e tu fica mandando as pessoas ligarem o farol na estúdio. Hoje o Oliver tá certo, hoje o Oliver tá certo. Isso virou lei, cara, virou lei. É, virou lei. A direção defensiva, o curso de direção defensiva, ele fala isso, né, pra galera, que a porcentagem aumenta, não sei quantos, mas a porcentagem falava. E ele falava sempre exatamente assim, não, aumentava-se. Era uma coisa de verdade, só que não tinha menor motivo pra fazer isso, cara. Aliás, o Guilhu tava falando do envolvimento dos estagiários, né, o Oliver dava carona pra Fernanda, a Fernanda era a estagiária da rádio, fazia o programa com a gente de manhã, ela tava com a gente lá pra atender os ouvintes e tal. Não, era esteio, esteio na frente do parque ali. E aí, bah, o cara, o locutor dava carona pra, né, porque era todo mundo muito família, assim, era todo mundo muito próximo. É, e não tinha problema nenhum, né, a gente, essa coisa de... Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Tu me deu carona e botou várias vezes a mão na minha coxa. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Tu tentou várias vezes. O Baio Beste. Quantas vezes eu ouvi isso? O Baio Beste. Quantas vezes? E aí, o que que tu fazia, Bivis? Eu sempre cheguei bem em casa. Sempre cheguei bem. Sempre cheguei em casa no horário. Tá aí outro programa que dá pra fazer, hein, pegar todo mundo que foi estagiário da rádio. É verdade. Ah! Que aí é uma outra visão, né? É uma outra... A gente tá aqui falando que eles eram próximos, não sei o quê, daqui a pouco a galera vai chegar descendo cacete, né? Aquele bando de estrelinha da Pop Rock, ninguém nem falava com a gente. Eu ia chegar reclamando. É, o Edu não falava, por exemplo. Eu não falava. O Perdigão, ele tem sensível que eu não falava com as pessoas. Não falava. O Edu chegava pro cafezinho. Não lembro que programa tu fazia também. Eu já esqueci, né? Não, eu fazia a noite mesmo, o Sagu fazia o... Refri cervejada, não? Refri cervejada, eu fiz um tempo. E o Heron criou o programa e saiu da rádio, né? É isso. O Heron nem me lembra essas coisas, cara. É. Eu fiquei no refri, quando ele saiu. O Ramiro entrou lá, todo empolgado com a máquina, saiu e me deixou lá, de narrador lá. E foi uma das experiências mais tristes da minha vida, porque narrar futebol era complicado, cara. Não, mas peraí. Mas tu tá falando narrar oficialmente. Mas narrar quando o Ramiro teve o famoso piriri, que talvez é um dos momentos mais emblemáticos da rádio, né? No meio do jogo, o Ramiro teve um... Mas ele teve duas vezes, né? Uma no estádio e uma lá na Ubra, lá no prédio 11. Isso. Deve continuar a tema, isso. Deve continuar. É, um bom episódio é a máquina do cafezinho, né? Juntar a máquina do cafezinho. A máquina, é. Exatamente. Vamos, não, vamos recuperar todas essas histórias aí. A máquina me fez entrar em campo, viu, Mauro? Pela primeira vez na vida, eu botei os pés no Beira-Rio por causa da máquina. E a primeira vez que eu fui, eu fui de repórter de campo, que é uma... Cara, é muito tenso. É muito tenso. E eu lembro que eu não sabia nem como me posicionar direito. E eu fiquei na frente de uma câmera de TV, sei lá. E, cara, os caras me xingaram tanto, mas tanto... E aí eu não sabia que, tipo, como tu tá pela ASEG, né? Associação dos Cronistas, né? Gaúcho e tal. Tu não pode ter time, né? Tu não pode ter várias regrinhas, assim. Não pode vibrar. E, cara, a gente fez uma final e o Inter foi campeão. E eu entrei no campo. Gritando. Eu entrei correndo, cara, pra abraçar os jogadores e coisa. É, não acredito. Mas sabe que a única vez que eu fui num jogo de futebol, assim, aqui no... Porque eu fui uma outra vez trabalhando. Quando eu morava em Londres, eu trabalhei num jogo de futebol. Não jogando, obviamente, trabalhando no bar. Mas aqui, a única vez que eu fui num jogo de futebol, foi a única vez que eu fui no estádio que não foi pra show, foi numa máquina do cafezinho. Foi no dia que a gente tava lançando, eu acho, a máquina do cafezinho. Que a gente fez uma matéria pra TV. E aí foi oito a um pro Inter, final contra o Juventude, de um gauchão. E aí eu depois, né, cheguei em casa, minha mãe, que é super colorada, ficou... Pô, agora tu tem que ir em todos os jogos do Inter. Ah, claro, com certeza. Claro. Bom, faltou a gente falar nas coisas que aconteceram nas festas. Nas festas de aniversário. Nas festas internas da rádio. Eu já não posso opinar. Minha bateria tá acabando, hein? A minha também. Minha internet, vou entrar num túnel. Tá escurecendo. Não, ontem eu contei, ontem ou anteontem, eu contei pros meus alunos a história do... Ontem. A história do Rapa na festa do... Que festa foi? Uma festa lá no... Em 2008 foi. Pepsi. É, em 2008. Foi a última festa de aniversário da rádio. Foi a última festa que a gente fez. Que a gente tomou um ruim dos caras do Rapa... Bom, o Bart Lopes certamente consegue contar essa história muito bem também, que ele também tava envolvido, mas a gente tava fazendo transmissão pro telão e tava fazendo... Gravando coisas por interferência pop rock, que era o programa que o Bives apresentava que eu era diretor, né? E aí os caras do Rapa não queriam subir no palco porque tinha cinegrafista no palco. Disseram, não, não, mas a gente não acertou que tem cinegrafista. A gente, sim, mas é que tá transmitindo pro telão. É óbvio que tem cinegrafista no palco. É assim, tem que filmar. E os caras, não, não, não queriam, atrasou um tempão. O show foi um inferno, aquela negociação, assim. Eu me lembro que o Bart Lopes é uma buzina da cara, pra não dizer outro... Ele tem muitos detalhes, né? Ele tem, ele tem muitos detalhes. De antes até, não sei se é o mesmo show, mas... É o mesmo show, que teve toda a negociação antes. Mas tem que pedir pro Bart Lopes, quando ele vier nesse programa, contar. E aí os caras fizeram o show com as luzes todas apagadas. Então ninguém assistiu, ninguém viu o show. Nem os músicos se viam, nem o público via. Ficaram só um contra, assim. É, ficou só um contra. Não dava pra ver direito. As nossas câmeras transmitindo pro telão, tinha 6 mil pessoas no Pepsone Stage. Ninguém conseguia ver aquilo direito e tal. Foi bem... Foi um pouco traumático, assim. E aí nessa mesma noite, né, tava lá a gente trabalhando. Eu tinha chegado na rádio, acho que umas 5 e meia da manhã, pra preparar os VTs do telão. E aí tinha que... Enfim, daí fui direto pra festa e tal, não sei o quê. Daí eram 6 da manhã do outro dia. Ou seja, eu já tava há 25 horas trabalhando. Jornada de trabalho. Jornada de trabalho. A gente encerrou as coisas lá no Pepsi. E eu tinha alugado uma câmera pra gente fazer... Tu te lembra disso? Vivis e o Oliver certamente vão se lembrar dessa cena. E a gente alugou... Eu tinha alugado uma câmera pra gente levar, porque por algum motivo não tinha câmera suficiente na Ubra. A gente teve que alugar uma câmera de fora pra fazer o programa. E aí eu fui... Tá, daí eu saí lá da rádio, do Pepsi. Tá, entrei no carro. Fechei as coisas. Fui pra casa. Deixei o carro na garagem. Dormi, né? Obviamente, dormi. Não sei quantas mil horas. Acordei no outro dia pra fazer o pitipipino. Começava a meia-noite. Aí peguei o carro. Fui pra rádio. Quando eu cheguei... Ah, não. Peguei o carro e fui devolver a câmera pro cara. Que eu tinha alugado. Aí eu chego na frente da casa do cara. Apago o carro. Abro o guarda-mala. Vazio. A câmera não estava lá. Daí eu fingi, né? Ah, esqueci em casa. Puta, direi do carro. Não sabia. Já volto. Trago pra ti outra hora. Porque eu tenho que ir pra rádio. Não sei o quê. Não, beleza, beleza. O cara era meu parceiro e tal. Não, beleza, beleza. Aí fui pra rádio. Eu cheguei na rádio. Eu chorava, gente. Eu chorava. Que nem uma criança na rádio. Vou ter que vender meu carro. Porque eu vou ter que pagar essa merda, essa câmera. Porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Desesperada. Desesperada. Inconsolável. Os guris tentando me consolar. Eu inconsolável na rádio. Aí no outro dia de manhã... Aí tá, né? Daí fiz o pio de pepino até. Duas, né? Chorando. Duas. Chorando. Não, mal. No outro dia de manhã, eu chego na rádio tipo 11. Eu acho que eu chegava na rádio umas 11 da manhã. E aí tá o Márcio Paz com uma mochilinha assim. Ô, pessoal, alguém esqueceu essa mochila lá no Pepsi? Não sabia se era de alguém daqui. De que é, cara? Papai do céu te olhou, hein? Pelo amor de Deus, Márcio Paz. Te salvou, hein? Me salvou muito. Com tudo dentro. Com tudo, com a câmera, com as fitas, tudo. Eu tinha perdido tudo. O material, tudo. Mas aí tá, Márcio Paz me salvou, querido. A festa da rádio que eu lembro foi o Cascaveletes, né? Acho que foi topzera de voltar o Cascaveletes pra festa, assim. De ver ele. Foi uma baita oportunidade. Todo mundo chorou ali, né? Todo mundo chorou, eu acho, naquela noite. E tem todos os bastidores. Não apenas o Bart não tá aqui, mas o Mauro sabe. É muito legal um dia pegar o Bart pra contar especificamente esse caso dos Cascaveletes. Como foi trabalhada essa reunião, assim. Não foi lá, vamos tocar, e era isso. Ele foi conversa com cada um deles, namorar cada um deles, porque tinham questões pessoais. Essa história é bem legal. O Mauro deve saber mais detalhes. E tinha que trazer o Júpiter da Inglaterra, né? Não era assim, resolver. Não era barbada, né? Eu lembro que eu nunca, eu não fui nesse show, né? Mas eu lembro que na época ali que a gente tava na Pop Rock ali, a gente fez uma noite no Ramiro Ruschel, eu, o Bives, tava o Ramiro, tava o Bart, o Bart contou todas as histórias, e o Ramiro tem esse DVD, ou sei lá qual é a mídia da época, mas ele tem, e botou lá, e ficamos bebendo e vendo, então, a gravação dos Cascaveletes nesse show da Pop Rock. Eu tenho também, eu tenho uma cópia também desse DVD aí. Mas foi, cara, foi um negócio inacreditável aquilo, né? E realmente a negociação foi difícil, mas o mais difícil foi controlar o Júpiter, o Flávio, porque ele era complicado, e a gente, naquela época, assim, a gente tava meio afastado dele há muito tempo, e só ouvia falar as histórias, né? E então tinha todo um cuidado pra ele não beber demais, né? Porque no primeiro ensaio dele, quando ele chegou em Porto Alegre, foram marcados dois ensaios. O primeiro ensaio não rolou, porque ele chegou já, né, pronto. E se deitou no chão. Com os pezinhos molhados. Se deitou no chão e disse, não vou ensaiar coisa nenhuma, né? E aí não teve ensaio. Aí só tinha mais um dia pra ensaiar, depois era o show. Aí a produção, né, resolveu colocar um guardião, assim, um amigo dele, que ia ficar cuidando pra ele não beber, pra ele conseguir ensaiar e fazer o show no dia seguinte. Então teve toda uma... E a gente tenso, assim, porque a gente não sabia como é que ele ia chegar na hora do show, né, cara? E aí todo cuidado pra ninguém chegar com cerveja pra ele, na hora do camarim. Aconteceu isso, né? Tava lá, a gente tinha aqueles radinhos, né, da produção de ficar falando e tal. E aí alguém falou assim, ah, alguém entrou no camarim do Flávio com cerveja. Daí sai todo mundo correndo. Esse dia... Esse dia dessa festa da rádio foi a primeira cobertura de evento que eu fiz. Eu tava... Eu tava ainda na faculdade. Eu não tava na rádio ainda. Eu tava na faculdade. É 2004, eu acho isso, né? E aí eu saí... Eu fui cobrir o show como... Porque eu trabalhava no Qual é a Boa. Fui cobrir o show pro Qual é a Boa. Ah, o Qual é a Boa. Puxa, muita vergonha passei no Qual é a Boa. Ah, então, querido. Não, e tinha várias coisas... Tipo, o Arthur de Faria, se não me engano, foi uma das únicas vezes que ele bebeu álcool na vida dele foi nesse dia dessa festa, porque ele ficou tomando aquele geladinho, uma raspadinha de cachaça que tinha nos bastidores. Tomou perfume. Eu me lembro que o... Teve a Cachorro Grande também, que eu fui entrevistar o Beto Bruno, e o Beto Bruno ficou xingando os caras da Orbit, porque ele tinha ido pra Universal, e logo em seguida deu aquele rolo da Universal, que não fizeram o disco deles, por causa do fracasso do filme da Sandy. Mas a melhor foi o Carlinhos Carneiro, não foi ele que quebrou o palco todo no camarim, não teve essa história? Não, o que eu me lembro do Carlinhos Carneiro foi um microfone que ele jogou no chão, mas foi numa outra festa antes, no Cais do Porto. Ah, é. O que tem no Cascaveletes é o Malenote se esconder atrás de uma caixa de som, dentro do palco, pra assistir o palco. É emocionado. Ele me conta até hoje, emocionado. Ele é um dos caras que chorava, vendo. Da festa tem várias histórias, mas uma que eu lembro, que eu passei meio que o perrengue, que nem a P.Cris, eu cobria pela Ubra TV, né? E ainda tinha o Mistura Pina. Eu acho que foi na nona festa, a oitava, que tinha o Planet Ramp. Ai! E aí... Por que risadinha? Eu fiquei na porta do camarim ali, parado, e esperando pra entrar pra falar com o D2, né? Eu acho que era o D2, não era o Planet Ramp, era o D2 que tava fazendo o show. E aí eu parado com a equipe ali, o Padeiro e a Tati Nutt, que há mais de 10 anos trabalha no Big Brother, né? Ela é a produtora do Big Brother. Saiu o Dobra TV e foi pra Globo, nunca mais voltou. E aí a gente esperando. Aí a moça disse, olha, espera um pouquinho que ele saiu do camarim e já vai. E nesse pouquinho que já vai, começa a sair aquele da da perta isso, vem vindo por baixo, assim, parece aquela cena de cemitério dos anos 80 aquela neblina, assim nem nada, e abria entrava mais um cara, e agora é nós, né e ela, não, não, espera mais um pouquinho que ele tá acalmando e tudo cara, 40 minutos eu fiquei ali esperando pra falar todo mês, até que alguém abriu a perta e disse, olha só eu não tenho condições de falar, não vai dar não vai rolar a sauna foi muito forte é, tá com prejuízo de vício tá com fome, não vai rolar aí eu recolhi os mijados e fui embora mas 40 minutos de me botar uma criança na frente de uma doceria e não deixar ela entrar tu tá dizendo que tu era criança gente, olha só nós já estamos anoitecendo, a luz tá sumindo não, o Bives que ele tá num descampado ali o Bives tá no meio do campo eu não sei o que percebeu mas o pior não é a luz acabar, o pior é que eu vá me coçar aqui, porque aqui no mato no meio do oce os mosquitos de Santa Catarina eles são famintos eles são muito famintos é verdade então acho que podemos fechar esse episódio aí histórias tem muitas a gente pode depois continuar o Pertigão já foi embora até né o Pertigão até já saiu fora né eu agradeço muito aí a participação de vocês foi um prazer revê-los né espero que a gente possa se encontrar pessoalmente aí não num tempo não tão distante no próximo na segunda celebração de casamento da Fecris e do Brigade isso quando eu fizer quando eu fizer cinco anos de casada vou fazer uma festa mas estou aceitando doações vou passar meu pix pra vocês e quem sabe e quem sabe a gente começa tudo essa história de novo um dia né fazer uma rádio que baita ideia hein que baita ideia eu faço nesse horário isso dá dinheiro isso dá dinheiro mas aí com os horários definidos direitinho assim né não trabalhando 24 horas por dia né trabalhando seis oito normal assim mas aí não é rádio não é a pop rock de novo tu não vai nos enganar de novo o Edu ele ainda está enganando eu ainda estou eu ainda estou eu falo eu falo de podcast desde 2006 que a gente se conhece desde antes é verdade é verdade demorou né vamos lá o Bear Rock sempre sempre foi um cara à frente do seu tempo né e a gente agora então está aqui fazendo podcast o Bear Rock falava de podcast e de food truck de massa já antes de ter food truck antes de ter a casa de estemperados ali e todo esse rolê de food truck o Bear Rock já queria ter um food truck de massa vocês querem um negócio querem um negócio para daqui a cinco anos vou dar barbada para vocês sim exatamente porque é bom porque tu acaba não realizando né então aí é bom eu não realizo nada cara tu traz as ideias aí eu só dou as ideias cara daqui a cinco anos sofáflix é o netflix de eletro de eletrodomésticos e imóveis da tua casa não para para com isso tu paga uma mensalidade pensa comigo você paga cinco mil reais um sofá que tu vai usar dez anos tu não pagaria cinquenta pilinhas por mês para usar ele e sempre que sempre que tu termina de usar o sofá tu vai doar ele né tu normalmente não vende então aí tu devolve e pega outro é um netflix de sofá um netflix netflix de eletrodomésticos é uma furadeira né o cara compra uma furadeira usa uma vez exatamente nunca mais tem uns que não usam nenhuma vez nenhuma né é gente vamos lá então o bíblio já está no escuro ali já está no bíblio tchau o bíblio está subindo só nesse final de vocês eu já perdi dois litros de sangue só nessa piada aí de vocês eu perdi dois litros de sangue se amanhã amanhã você com o dente quer saber porquê né cara eu tenho pena dos mosquitos mano é tem um mosquito de óculos escuro aqui me olhando estranho cara eu já vi ele no bico gente muito obrigado aí uma boa noite a todos a noite já está chegando e valeu beijos obrigado beijo tchau iuhu 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 Obrigado.